Oi pessoal, sou Guilherme Maziero, colunista de política do Terra e estou aqui na sala de imprensa do G20. Hoje teve o primeiro dia de reunião da Cúpula e vou contar um pouco desse dia de hoje. O dia começou com alguns atritos, algum estranhamento, uma relação mais fria do presidente Lula com o presidente da Argentina, Javier Milley. Eles têm um estranhamento desde o ano passado, quando o Milley assumiu o cargo, trocaram ofensas ao longo desse período, e a Argentina vinha manifestando uma oposição, se colocando como um obstáculo para a declaração final da Cúpula, contra alguns temas, por exemplo, taxação de super ricos e questão de gênero. E a gente fez matéria aqui no Terra, tem as fotos mostrando essa relação mais fria, o Lula não dando nenhum sorriso para o Milley, o Milley também não, na recepção dos líderes aqui. E essa rusga se estendeu para o começo da Cúpula. Assim que começou a reunião, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma medida que vinha sendo trabalhada desde o início da presidência do Brasil, no G20, no final do ano passado, e teve o apoio de 81 países. A Argentina não assinou. Pouco tempo depois dessa oficialização, aí sim o governo argentino assinou. Segundo o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que foi um dos articuladores dessa proposta no G20, o governo Milley alegou algumas questões de entendimento econômico, neoliberal, que estariam em conflito, a Aliança Global estaria em conflito com a agenda dele, mas depois foi convencido de que, sim, tinha uma sintonia do que estava sendo proposto com a visão do presidente argentino, e entraram como signatários com 82 países assinando. Uma surpresa do dia foi a divulgação dos líderes, a gente teve a carta dos líderes que foi divulgada por volta de sete e meia da noite, dessa segunda-feira, desse primeiro dia, e destaco temas importantes que entraram ali. A questão da guerra da Ucrânia, um pedido de cessar fogo na faixa de Gaza, a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, taxação de super-ricos, então são temas que estão na discussão geopolítica do mundo e estavam sendo trabalhados ali pela diplomacia brasileira. A gente pode até considerar uma vitória esse texto sair em consenso no primeiro dia, porque pegou todo mundo um pouco de surpresa, principalmente por serem temas muito espinhosos nas relações internacionais e ter alguma resistência ali da Argentina para se chegar num texto de consenso. Então, hoje, o saldo do dia, a gente pode falar que foi positivo para essa presidência do Brasil. Amanhã tem mais reunião e o Lula vai ter agenda bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outras lideranças que participam da cúpula aqui no Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando e aqui no Terra tem toda a cobertura, diversas matérias mostrando o que foi discutido, o que está sendo discutido, explicando esses temas e também trazendo curiosidades sobre a cúpula que acontece aqui.